Tô amado assim Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim Que o meu beijo é bom Seu corpo é cheiroso Cheiro de rosa que é bom demais Abraço gostoso Jeito manhoso de quem quer mais Seu corpo é cheiroso Cheiro de rosa que é bom demais Abraço gostoso Jeito manhoso de quem quer mais Tô amado assim Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim Que o meu beijo é bom Tô amado assim Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim Que o meu beijo é bom Tô amado assim Pelo beijo dela Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim E eu beijo ela Seu beijo quente que queima a gente Já me queimou É uma chama ardente Bem diferente Com gosto de amor Seu beijo quente que queima a gente Já me queimou É uma chama ardente Bem diferente Com gosto de amor Tô amado assim Pelo beijo quente que o meu beijo é bom Tô amado assim Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim E eu beijo ela Tô amado assim Ela beija-me tão feliz assim E eu beijo ela Tô amado assim Pelo beijo dela Ela beija-me tão feliz assim E eu beijo ela Tô amado assim Pelo beijo dela